no governador naquele momento porque ele tava mostrando o que é que tava acontecendo e a sociedade as vezes via a gente que tá na rua como ruim, porque a gente vinha com a determinação fecha o bar, quem tiver na praia manda pra casa sacou? o cara tá na praia, daqui a pouco chegava a guarda municipal, a polícia pra mandar o cara pô irmão, tô fazendo mal a ninguém, não tem bandido na favela não, e eu dou graças a Deus, dou graças a que a minha experiência na polícia foi no combate ao narcotráfico tive ocorrência na época da pandemia pra fechar um bar e essa ocorrência só veio pra gente do perto porque era numa área conflagrada, se fosse em área de orla normalmente eles iam mandar outra viatura, como era num lugar complexo, onde tem muita troca de tiro, pediram que a gente fosse, e eu fiquei falei, pô, se a minha função é defender a sociedade, eu tô querendo que o cara feche o comércio dele, como é que ele vai levar comida pra casa? então todo mundo que tem polícia que é raiz mesmo de alma não vai fazer ó, o Tiago Caldas falou, no caso, meu irmão Corrêa vai pro sexto dos infernos porque o quinto já tá cheio é o que eu faço é o que eu faço teve um camarada aí que pegou uma seguidora minha lá na Bahia, porque me seguia espancou a mulher, levou pro tribunal do crime quebrou os braços da mulher machucou o rosto só porque seguia você só porque seguia mas de noite ele foi pro sexto pro sexto dos infernos e eu postei, ainda disseram que foi eu que matei o coitado não, eu não tenho eu tava em casa mandou um abraço pra Bombinha aí eu acho que num sexto não tem televisão então Bombinha não vai ver se abra é, mas o que ele fala mandou um abraço pra meu irmão Santos Araújo a galera aí do Grupo Eco os caras do PETA aí meu irmão aí um dos maiores policiais que tem na Bahia eu pô, eu falei o nome, é foda vai ser transferido mas é que nem o Madaleno não, não, eu tenho que ser sincero eu tenho coronéis do alto escalão que me apoiam praças, juízes, promotores mas que não podem falar a gente tá acuado pelo sistema o sistema é foda, irmão o sistema é foda ó, a gente passa aqui por problemas aí o Madaleno é um cara que mais do que tá muito mais tempo do que eu nas redes aí e ele é um cara que sempre brigou é um cara brigador é um cara que que hoje ele é temido pelos oficiais porque ele tem essa ferramenta aqui entendeu essa ferramenta ele tem e com essa ferramenta ele ganhou o apoio de muito polícia eu posso mostrar pro senhor que o pessoal eu quero que vocês tentem adivinhar de que partido é dois vereadores de Salvador tiveram dentro da comunidade onde eu trabalho pedindo pros traficantes olharem o celular dos moradores pra saber quem seguia ou não pra encurralar olha o absurdo dois vereadores se vocês souberem adivinhar de que partido é quem tá dizendo é ele eu não posso falar nada fez a minha mão eu também não posso falar nada mas eu acho que é do mas eu tenho aqui a prova eu tenho aqui a prova mas eu acho que é do eu não expus porque poderia prejudicar quem não merece ser prejudicado e esse vereador eu já tive um problema com ele até um vídeo meu que circulou logo quando eu falei que eu falei vá tomar no seu tava tendo uma festa paredão que você chama de baile funk não sei como é que é paredão paredão né é baile funk tava tendo uma festa paredão dentro da favela e aí a gente foi chamado perturbação do sossego e eles realmente tinham autorização pra funcionar só que já tinha passado do horário e a gente conseguiu vir com a viatura tava apagada porque o giroflex tava quebrado normalmente tá quebrado a gente tomou tiro no giroflex fusível queima fusível eu não eu tô risada porque você é engraçado mas ele é muito engraçado geralmente fusíveis queima geralmente cínico eu sempre tinha um fusível queimado no boso e aí a gente tava vindo com a viatura apagada e de longe a gente conseguiu ver bem a porra do paredão rolando os caras armados e o vereador esse vereador que mandou eu tenho tanta informação sobre esse cara que na hora certa a gente vai jogar merda no ventilador e fazer igual a hipopota ou girar o raio não vou acabar com o sistema vai dar uma balada pelo menos mas acontece o povo sabe mas a gente a gente não vai acabar com o sistema o serviço que a gente faz é abalar mesmo porque acabar não acabar não vai mas tem que mexer porque de pouquinho eu não tenho inimigos é uma coisa que eu ouvi uma vez você vai prender o estuprador você vai acabar com o estupro não você vai prender o ladrão você vai acabar com o roubo não é por isso que você vai parar de prender não não vai é a mesma coisa tem que bater eu te vou batendo mas uma lógica que eu não entendo das ideologias políticas eu não entendo vamos ver aqui quem é o primeiro a colocar o dedo na tomada ninguém quer colocar o dedo na tomada por quê? vai dar choque né irmão mas por que o cara todo dia entra gente pro crime? porque tá vendo o que entrou ontem foi preso e no outro dia tá solto tudo bem tudo bem